Olá amigos da Guarda Municipal, tenham todos um ótimo dia. Agentes municipais realizando a orientação do trânsito na rua General Liberato de Pittencourt, cruzamento com Afonso Pena, em virtude de uma grave colisão ocorrida neste cruzamento. Uma das vítimas, condutora de um dos veículos, está sendo conduzida ao Hospital Celso Ramos pela competente equipe do SAMU. Estes dois veículos, um HB20 e também um Ford Ka, acabaram colididos no cruzamento da General Liberato de Pittencourt, aqui no bairro Estreito, com a rua Afonso Pena. O impacto foi tão forte que os dispositivos de segurança de ambos os veículos foram acionados, felizmente, o que contribui aí para o bem-estar das vítimas. A condutora desse HB20 teve uma lesão em um dos pés, foi atendida no local, medicada pela equipe do SAMU e já está liberada. A outra condutora desse Ford Ka acabou sendo encaminhada, mas felizmente também com ferimentos leves para a maior avaliação no Hospital Celso Ramos. Dirija com segurança, Emergências 153. Outra guarnição do Corpo de Bombeiros está chegando neste momento no local para realizar a limpeza da via em virtude da grande quantidade de óleo que acabou sendo despejada na via em virtude desta forte colisão ocorrida aqui no bairro do Estreito, na rua General Liberato de Pittencourt, cruzamento com a rua Afonso Pena. Os veículos ficaram bastante comprometidos, bastante óleo derramado sobre a via, o que necessita da intervenção desta equipe do Corpo de Bombeiros para realizar a limpeza da via. Porta do Corpo de Bombeiros do Corpo de Bombeiros, não é muito Rumor de Bombeiros, mas não fica banheiro em virtude má Station livre, um dos veículos da rua da rua e 154,8 torre a direção de combeiros. Obrigado.